Enquanto o governo continuar fingindo de conta que nada está acontecendo, a situação pode azedar, vai chegar para todo mundo, a conta chega, gente. Não tem para onde escapar. É muito triste, cara, muito triste. Nossa, é só de pensar. Eu vi, gente, umas crianças em um lugar que, não sei se falar aqui, pode dar alguma coisa, mas aonde eu vi as crianças em um vídeo, ah, não, é difícil, difícil até falar disso, velho. Esse mundo aqui não tem nada que presta mais aqui, não, gente. Tá, tá, aquilo ali é um negócio assim, é muito cruel. As crianças não sabem, não sabem o que está acontecendo, né? Não sabem por que estão ali naquele lugar. Chamar o pai e a mãe, eles nunca mais vão ouvir. Nunca mais, gente. Criança de dois, três. Chamar o pai e a mãe, sem saber onde eles estão. Então, eles nunca mais vão voltar para cuidar deles. Isso aí, o pessoal que está defendendo isso aí não vai ser humano. E aí, o pessoal que está fazendo, né?